Eu sou o Alessandro do canal Cadote, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma comunicação aqui, é possível? Existe algo aqui nesse local? Tem alguma senhora aqui nesse local? Você pode fazer algum barulho? Vamos ver algum objeto? Vamos lá. Vamos lá. Eu posso vir de madrugada aqui gravar a senhora aqui? Para uma comunicação? Mas a senhora tem que aparecer para mim ou fazer um barulho Alguma coisa? Vamos lá. 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 Olha isso. A lanterna aqui, cara. Em cima do balcão não para, cara. Olha isso. A história desse local aqui, ele apresenta algumas manifestações aqui dentro. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá, cara. Para gravar. Aqui vamos lá. Olha o pro senhor do novo não. Ó eu estava tranquila. O balcão está gritando a parada. Bata com a loja. Existe algo aqui nesse local que se manifeste? Vou fazer uma comunicação no local com o Alessandro Cadote e o Jojo do canal. Vou fazer uma licença aqui do local. Amém? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?